Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Com a professora está ótimo! Aqui quem está falando é a professora Daiane do Instituto Anjos Solidários do Ser Palavra Cantada da Turma do B2. Hoje, família e crianças, a professora veio toda arrumada para poder dançar junto com vocês, isso mesmo! E a musicalização de hoje se chama Todo Mundo Tem Um Bigo, que é do Brincando de Papel. Mas antes de iniciarmos essa nossa dança, a professora vai cantar outras duas musicalizações. A primeira musicalização se chama Vamos Cantar, que é do Ninho Musical. E a segunda, Salada de Frutas, do Zé Zucca. Eu espero que vocês gostem bastante, que se divirtam daí, que a professora vai se divertir aqui junto com vocês. Vamos iniciar? Um, dois, três e já! Com a primeira musicalização, vamos cantar! Vamos cantar, abrindo a boca Ha, 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 ha Som de pipoca está no ar Muitos beijos vou mandar Muitos beijos vou mandar E a bochecha apertar E a bochecha apertar Gostaram, crianças? Essa musicalização é muito linda! Agora iremos para a nossa segunda musicalização, que é a Salada de Frutas. E para essa musicalização, a professora trouxe um cesto, isso mesmo, para poder apresentar as frutas conforme vamos cantando. Vocês vão amar essa musicalização e ela é muito divertida. Vamos nos preparar para poder dançar e escutar a musicalização. Música animada! Salada de frutas Salada de frutas Boa! Vai pôr no coração! Quando tem o quê? Mamão! Salada de frutas É muito bacana Quando tem o quê? Banana! Salada de frutas E come esbanja Quando tem o quê? Laranja! Salada de frutas Oscosa e bacia Quando tem o quê? Melancia Tem melão Tem morango Tem café Tem ampoa E quando o cotua faz mal Salada de frutas E tem o quê? 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 Marqueja Salada de frutas Salada de frutas Irmã Tem que ter o quê? Maçã Salada de frutas Mami Quando tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Marqueja Salada de frutas Salada de frutas Onde tem empate Quando falta o quê? Abacate Salada de frutas Salada de frutas Salada de frutas Salada de xixi Quando tem o quê? Abacaxi Abacaxi Tem melão Tem morango Tem taqui Carambola E quando uma toma vai para a salada de frutas Alguém faz o cauda Faz a cauda De groselha De groselha De cereja De cereja Salada de frutas Mami Irmã Tem que ter o quê? Maçã Salada de frutas Come cibaba Quando tem o quê? Roiaba Salada de frutas Você quase me bate Quando falta o quê? Abacaxi Salada de frutas Faz a xixi Quando tem o quê? Abacaxi Gostaram dessa musicalização? Ela é muito linda Agora iremos para a nossa terceira musicalização Que é a musicalização que todo mundo tem um bingo E que vocês vão amar Vamos iniciar e vocês vão se divertir bastante Vamos lá Ela é muito linda Vamos iniciar a nossa dança Vamos lá Vamos lá Criança E preparando Um amigo que é magrelo e é cumprido Um gordinho Que tem cara de alemão Um japonês Um japonês tem o olho puxadinho E a ruiva com o cabelo Tem riso Que firme Parece macarrão O cabelo Um outro que parece qualquer filho Com o careca, com o corpo ou o macadão Mas todo mundo temmm Jesus Igualmente 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 Diferente Um mundo Diferente Me Igual Todo mundo É amigo Música Todo mundo Tem amigo Todo mundo Tenho ouvido Todo mundo É xX anything E a pele? Frente De cor e de tom Que tomo de tom Ítio vermelho Asiático, amarelo E o negro e o marrom E branco As linhas estão princesas e bonitas E os linhas estão jeitos com o cavão Vem besteira, os adultos Tudo da nação, crianças Todo mundo é igualmente diferente Todo mundo é diferentemente igual Mas todo mundo é igualmente diferente Todo mundo é diferentemente igual Todo mundo tem ouvido Todo mundo tem amigo Todo mundo tem ouvido Todo mundo é esquecido Todo mundo tem amigo Todo mundo tem ouvido Todo mundo é exquisito Todo mundo tem ouvido Todo mundo tem... Tem ouvido? Exquisito Gostaram, crianças? Dessas nossas musicalizações de hoje Eu espero que tenham se divertido daí Que a professora se divertiu daqui junto com vocês Certo? Continue aí assistindo os vídeos da professora E das outras professoras Tudo bem? Vamos agora encerrar por aqui Tchau, família Tchau, crianças Tenha uma ótima semana Tchau 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 Amém.